Oi gente, meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final E a gente já pode ir direto pra poder falar sobre a cenografia do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Bem, pra quem tá chegando agora, né, já tem o vídeo do primeiro e do segundo filme E, obviamente, esse aqui é do terceiro e já tem de algum outro dos filmes que não são da saga Harry Potter E assim, eu entendo que esse aqui é o favorito de muita gente Sei lá, cada 10 fãs de Harry Potter, 9 fala que o terceiro é o favorito Porém, ele não é o meu favorito Eu entendo, né, as qualidades que ele tem Tem a parte cenográfica dele muito boa, a filmografia dele é muito boa Mas as atuações são muito ruins, o negócio do Vira Tempo não me pega Principalmente porque ele parece muito mais um Deus Ex Machina ali Que aparece pra resolver todos os problemas que foram causados durante o filme Mas aí depois ele é esquecido do churrasco, nunca mais é usado Ainda bem porque fica bem porco do jeito que é resolvido os problemas aqui Eu não curto esse tipo de história, né, onde você coloca uma solução externa ou interna muito forte Onde consegue resolver todos os problemas que foram colocados até ali certa parte do filme Fora que eu acho as atuações desse filme muito ruins Os atores ali principais estão entre a infância e a adolescência E parece que ainda estão presos no estilo de atuação mais infantil Que são dos dois primeiros filmes Só que querem tentar mostrar um pouco mais de serviço ali Como se fossem adultos, mas não, ainda são crianças Então, acho que toda atuação deles fica muito truncada durante o filme inteiro É bem bizarro Porém, a gente não tá aqui pra falar sobre eles, né A gente tá aqui pra falar exatamente sobre a cenografia do filme O ganho que tivemos aqui foi um orçamento muito maior, né E principalmente com uma melhoria do CGI Principalmente nas cenas de quadribol Eu acredito que esse filme é o primeiro, assim, que tem um trabalho muito mais minucioso Pra resolver esse probleminha do quadribol Ainda assim ele tá um pouco estranho Mas porque estamos em 2024, né O CGI hoje é muito diferente do que tinha em 2004 Mas ainda assim eu acho que ele envelheceu muito menos do que o dos outros filmes anteriores, né Que é, inclusive, como eu já falei nos outros vídeos Foi, de certa forma, proposital não ter sido bem acabado assim, né Por conta de falta de tempo, dinheiro e o filme já precisava ser lançado Diferente desse aqui, né Que teve um pouco mais de tempo de produção O primeiro e o segundo filme ali foram muito apertados Esse terceiro, ele tem dois anos de... Vai, pouco mais de dois anos ali de produção E também de execução do filme O que contribui bastante pra uma melhoria na produção e na pré-produção dele E, claro, né, na pós-produção também É uma coisa legal nessa história É que começa, né Não só os espaços que a gente já tá acostumado Que são dos primeiros dois filmes Que é muito mais focado no castelo Um pouco aos redores dele E a casa do Harry, né Nesse aqui E, claro, né Outros lugares que vão ser explorados Mas nesse aqui ele tem uma gama muito grande De espaços a serem explorados E o Cuarón, de certa forma Ele acabou representando quase tudo que tinha no livro, né Pra ser mostrado O que é muito bom Isso daí Pra enriquecimento da saga aí Do filme como um todo Em vista que a maioria dessas coisas Poderiam ter sido cortado bem facilmente, né Que é o que acontece aí nos filmes anteriores E o que vai acontecer muito nos filmes Que vem depois desse terceiro Muito pelo tamanho dos livros E ainda mais pra conseguir tentar manter Essa média de duas horas e meias de filme Pra um filme infantil juvenil Comprido É muito longo o filme Desse tamanho pra essa faixa etária E Harry Potter conseguiu Ainda assim segurar o público Mesmo com muito tempo de tela E aí, né Já começando as citações De efeitos cenográficos práticos Que foram usando no filme Que são relevantes O primeiro logo de cara Óbvio É a tia Guida Não tem como não falar dela Pra ela ser inflada Aquilo realmente é uma roupa Ela foi inflada daquele jeito Ela usou várias faces prostáticas Pra conseguir chegar Aquele tamanho de rosto E pro corpo Era um corpo inflável De 23 quilos Que ela deu até uma entrevista Falando que isso impedia Com que ela andasse Comesse Fazesse qualquer coisa A não ser esperar ser inflada E, né Colocada em cena E a Pam Ferris, né Que é a atriz que faz A nossa interna Agatha Trunchbull De Matilda Disse que Foi muito difícil Pra ela fazer essas cenas Mas, no final das contas Acabou valendo a pena A pena o resultado E pra cena completa Eles tiveram que usar 38 internos De tamanhos diferentes Pra que ela Conforme ela fosse crescendo Eles fossem trocando, né Um dos primeiros momentos Cenográficos, né Onde precisou ter composição E construção cenográfica De duas formas diferentes Foi o Noite Bus Que, primeiro, né Ele foi construído O Noite Bus Em dois modelos diferentes Um pra utilização De gravação externa E um interna E pras gravações externas O ônibus Ele andava Em velocidade normal E os carros Que ficavam na cidade Passando ao lado Do Noite Bus Eles andavam Em velocidade menor Pra na hora que eles Fossem fazer a gravação Ou a edição Eles acelerassem A cena completa E parecesse que O Noite Bus Tá muito mais rápido Do que os outros carros Interessante que eles tiveram Colocar o Noite Bus Pra fazer um percurso Onde não tinham pontes Em Londres Isso daí é quase impossível Porque Londres É super minúsculo E tem pontos Em todos os lugares Porque todos os lugares São com a altura máxima Pra ônibus De dois andares Não de três E o outro ônibus Que foi construído Era um ônibus interno Ele ficava em estúdio Ele era do tamanho Do Noite Bus Convencional Porém Ele tinha só as partes Internas construídas Ele não tinha a parte externa Que é onde eles faziam Toda a filmagem Que acontecia Dentro do Noite Bus O Harry conversando Com o motorista Os personagens Dormindo nas camas E é uma estrutura Que se movimentava Pra todos os lados Pra que conseguisse Acompanhar o que estava acontecendo Com o carro que seria Transportado do lado de fora E a execução Dos dementadores A gente já teve Vários animatrônicos No filme O dementador Não é um deles Por mais que ele tenha Se construído boneco Porém Os bonecos Que foram usados Pra fazer o filme Eles tiveram muito mais Um propósito De estudo Pra construção Dele em CGI Por conta da movimentação Porque é um pano Praticamente Se mexendo em câmera lenta E o que eles fizeram Foi que eles construíam Os dementadores De duas formas Eles fizeram ele físico Flutuando na água Captando movimentação De como que o tecido Se movimentaria E depois eles fizeram O mesmo tipo de filmagem Só que no ar mesmo Com os dementadores Andando nos lugares E eles conseguindo Captar o máximo de imagem Que eles podiam Pra quê? Pra poder jogar isso daí Dentro do computador E fazer tudo em GFX Porque as cenas Não iriam estar isoladas Em lugar nenhum A não ser quando Eles estivessem no céu Ou em algum lugar Onde eles conseguissem Colocar o externo em CGI Mas na maioria dos casos Eles estavam dentro De algum lugar Que não era CGI E isso daí Essa captação De movimentos Dentro da água Principalmente Foi o que Possibilitou com que eles Fizessem todo esse trabalho Em CGI De como que O tecido Se movimentaria Vagorosamente Porque por mais Que tudo está Na velocidade 1.0 Normal Os dementadores Eles se movimentam De uma forma Muito mais lenta E isso daí Foi possível Pela forma Que filmaram Ele dentro da água E outra criatura Também que teve Uma mescla de CGI Mas aí Não da mesma forma Que os dementadores Foi o bicúcio Hipogrifo Ele foi Parcialmente Feito em CGI Mas Foram construídos Três hipogrifos Um para as filmagens De chão Que basicamente Toda aquela cena Do Harry Potter Onde o hipogrifo Se movimenta devagar É um hipogrifo De verdade Eles construíram Aquele bicho Completo Se movimentando Tudo mais E outros dois Para voo Então o outro Que eles Um inteiro E dois parciais Para fazer complemento De voo Onde ele ficava Levado Assim como um touro Mecânico Demoraram quase Quatro meses e meio Para a construção Desses três protótipos Para poder ser usado Nas filmagens Já o Salgueiro Lutador Nesse filme Diferente do segundo Ele foi feito Basicamente Inteiro em CGI Porque principalmente Pela proporção De tamanho Ele está muito maior Do que o do segundo filme E também A movimentação O Salgueiro Aqui ele aparece Em diversas cenas Do filme Em transição De estação E na luta Claro Junto com o Salgueiro Lutador Mas todas elas São cenas De agilidade Então não possibilitaram Que fizessem Ele físico Tem óbvio Tem uma outra cena Onde tem alguma coisa Ali Onde é Feito fisicamente Mas o Salgueiro O todo ali mostrado Não é igual No segundo filme Que era uma construção Ele construiu só trechos Para poder fazer Essa filmagem E uma das coisas Eu acredito Que sejam mais importantes Desse filme Que traria Como ponto de comparação Principalmente Com outros filmes É a transformação Do Lupin Em Lobisomem Porque a gente tem Ali nos anos 90 e 2000 Lobisomem era a coisa Que mais tinha no cinema E cada filme Que vinha com uma transformação Diferente de homem Para lobo Era sempre comentado E aqui no filme Eles conseguiram fazer De um jeito Honesto E bom E o Lobisomem também Ele não se parece Tanto com os lobisomens Dos outros filmes Para a filmagem Claro Que o Aaron usou Prótese E eles iam mudando A prótese Durante a filmagem Até a transformação Completa Que aí era assim Feita em CGI O que deixou com que Fosse bem realista Onde você Vai fazendo Transformação Com prótese E tira Parte do CGI Isso daí Faz com que Fica óbvio Muito mais trabalhoso Mas o resultado final Acaba sendo muito mais Eu não digo nem realista Mas eu acho que Mais palpável Porque as vezes O realismo Não faz tanto sentido Dependendo do que Você quer mostrar Mas sim Você está conseguindo Enxergar aquilo De uma forma É Com textura Que eu acho Que é muito mais importante Nesse período Esse aqui Em 2003 2004 A textura em CGI Não era uma coisa Muito boa Ainda bem que eles Deixaram isso daí Para ser feito Só no final Ele é transformado Em um lobo mesmo E para a casa dos gritos Que é um Outro personagem Aqui nesse filme E eu acho que Um dos cenários maiores Que foi construído Junto ali com Noite Buzz É que eles Construíram realmente Uma casa Com muitos andares E a casa inteira Se deslocava Para os lados Parecendo assim Claro Que ela estava Numa colina E ia recebendo Ventanilha De todos os lados Então é uma estrutura Gigantesca Que o Cuarón Trouxe para o filme Onde ela fica É um caixotão escuro E a casa é comandada Por uma central E faz com que Ela se movimenta Bem parecido Com o que eles fizeram Com o Noite Buzz Só que o Noite Buzz Era uma estrutura inteira Fixada Que se balançava Ou já A Casa dos Gritos Era uma estrutura Completa Mas elas eram Meio que Não se movimentavam Juntos Porque ela é Meio independente Uma parte vai Para um lado Outra parte Pende para o outro E assim Ela vai se movimentando E para as filmagens Externas Principalmente A da Casa do Hagrid Eles levaram O set de filmagens Para outro lugar Eles saem de Londres E vão para a Escócia Acredito que muito Porque Cuarón Ele quer tirar Esse negócio De dar as coisas Estarem muito próximas Ali em Harry Potter Que é o que te dava Essa impressão No primeiro No segundo filme Então quando ele leva Para a Escócia Principalmente Essas filmagens Que são mais Na floresta Principalmente As da Casa do Hagrid Um ganho Que a gente tem São as paisagens Porque aí sim Tem muito mais cara De casa na floresta E não o que tinha antes Que parecia Que ele estava No quintal de Hogwarts O que não deixa De ser verdade Porém ficou feito De um jeito Muito melhor O que trouxe Assim Shots de filmagens Incríveis no filme Principalmente Nessas cenas Das florestas Porém Um problema Que eles tiveram Demoraram Para fazer Essas filmagens Porque por quase Todo o tempo Que eles estavam Na Escócia Choveu E todo o espaço Onde eles tinham Podiam utilizar Estava tudo Enlamassado Então eles tinham Que ficar refazendo E remexendo ali Para a hora Que eles fossem Filmar E é um dos Dois importantes Ali Porque é o lugar Onde acontece É feita a sentença De morte Do Bicuço E tudo resolvido Com Vira Tempo E é isso O vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Tinha bastante coisa Para falar Espero que não tenha ficado Um vídeo tão longo assim Mas por favor Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Compartilhem Tem outros vídeos Aqui no canal E aí a gente se vê Na próxima semana Com um vídeo De próxima semana não Daqui a dois dias Com um vídeo de notícias Até mais Tchau, tchau